Foi durante este evento realizado no auditório Cidadão Anexo à Delegacia da Mulher, que funciona no antigo Fórum de Pato Branco. Assinaram o termo a delegada da mulher, Franciela Alberton, a secretária de Assistência Social, Bárbara Paduan, e o secretário executivo da Prefeitura, Ivan Lima, que representou o prefeito Robson Cantu. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em agosto de 2006, está completando agora, em 2021, 15 anos. É considerada pela ONU uma das três melhores legislações do mundo para prevenir e combater a violência contra a mulher, em que, pese todo esse avanço na legislação, ainda falta muito, especialmente na estrutura para políticas públicas eficientes no combate à violência contra a mulher. Por isso, o termo para a criação da comissão ganha importância maior ainda. formado por representantes de órgãos públicos, como o setor de segurança, ação social, saúde e educação, e entes da iniciativa privada, como hospitais, entidades e clubes de serviço. Nós temos hospitais, nós temos uma delegacia da mulher, nós temos assistência social, que desenvolvem esses trabalhos já com a mulher paralelamente. Então, para a gente garantir que essa mulher tenha uma assistência por completo, a gente precisa que esses locais tenham uma interlocução. Então, com esse intuito, a gente instaurou essa comissão, chamando representantes desde o privado quanto do público para desenvolver ela. Esse passo que está sendo dado junto com a Prefeitura Municipal de Pato Branco traz uma esperança para que a mulher, de fato, tenha, quando sofre uma violência de gênero, a estrutura necessária para buscar o abrigamento, para buscar segurança e, de fato, se sentir protegida e sair desse ambiente violento que ela está vivenciando. O agosto lilás, mês da implantação da Lei Maria da Penha, foi instituído para instigar a comunidade a discutir o tema. Lilás foram também as flores entregues às mulheres representadas pela delegada Franciela e a secretária Bárbara. Um momento de ternura num evento que é histórico. Inicia um processo de trabalho em harmonia em defesa da mulher. O que acontece hoje é que a mulher procura a delegacia e a gente não tem essa ligação com os demais setores de proteção. Isso que a comissão vai buscar. Achar uma forma de que a rede trabalhe conjuntamente e não de maneira isolada como vem acontecendo hoje.